Conseguem a ouvir? Eu, Graziano, falo alguma coisa aí só pra dar um cheque. Agora eu te mutei, velho. Não, você tá mutado, eu não tô te ouvindo, eu não te mutei, não. Alô, alô, 1, 2, 3, 1. Aí, garoto, é... Agora foi, e aí? Velho, né? Velho, velho é difícil. Se atrapalha com tecnologia. O Taylor perguntou, o assunto vai ser o quê? Sobre o que vocês quiserem. O que vocês quiserem perguntar, eu acho que... Eu tenho muito a agregar aqui, em questão de Web3, a todos, né? Eu já tô trabalhando com isso, vai fazer um ano, inclusive. Amanhã faz um ano que eu tô na Nifty Island. E, poxa, basicamente esse um ano de lá pra cá eu vim me dedicando a aprender melhor sobre blockchain, NFT, sobre o mercado como um todo, é uma parada muito nova. Tipo, poxa, é muito nova mesmo. É um negócio, um mundo completamente diferente do que a gente tá acostumado a viver. Como eu tava falando no começo com a música alta, o Graziano teve uma pergunta de como que vende a coleção através de marketing. Eu falei, cara, você esquece o marketing que a gente conhece que ele não funciona porque a gente quer vender e o que a gente quer proporcionar através de NFTs. Você quer introduzir ou falar alguma coisa ou posso continuar falando? Não, boa, boa. Deixa eu introduzir a minha dúvida porque acho que... Acho que pode ser a dúvida de mais gente, né? Ou pelo menos, assim, estabelecer uma linha de raciocínio, né? Porque o que acontece, gente? Eu, há muitos anos, trabalho com 3D pra produto, né? Então, assim, faz muito parte do meu dia a dia pensar pra onde esse produto vai, como ele é vendido, qual é o público-alvo que vai comprar isso aqui. Então, eu sempre busquei essas informações, né? Entender como que é o mercado daquele produto que eu tô fazendo imagem, que eu tô fazendo vídeo, etc. E agora, nesse universo da NFT e Web3, etc., metaverso, parece que, assim, as coisas funcionam de uma forma diferente, né? Parece, não. Funcionam de uma forma diferente, né? As coisas que fazem sentido, sentido lógico no mercado de hoje, né? Que nem, por exemplo, eu trabalho muito com área de móveis, né? Então, você... Ah, vou fazer um roupeiro. Tá, beleza. Como que é esse roupeiro? Ah, esse roupeiro é assim, assim, assado. Ele vende na loja, Magazine Luiza, Casas Bahia, etc. E esse produto tem que ter a seguinte aparência, etc, etc. Porque o público que vai na loja compra esse produto assim, ou compra pelo site, ou compra pela loja, etc. E NFT é uma coisa completamente diferente. Você... Tipo, faz uma estratégia de marketing que poderia ser arrasadora para vender um roupeiro, como no exemplo que eu falei, e isso não... Tipo, é... Não... Simplesmente não funciona para vender uma NFT, né? Não funciona para vender NFT. Tipo, você pode ter a NFT mais bonita do mundo se você não tiver o engajamento e uma estratégia certa. Quando a gente fala de estratégia para NFT, é você ter uma comunidade envolvida. Como que você faz para criar uma comunidade? Existem centenas, dezenas de aplicações para que cada tipo... cada coleção é uma coleção. Existem vários tipos de coleção. Eu vou explicar um pouco sobre elas diferente, depois eu explico sobre o público que compra elas e o porquê, tá? Existem coleções que a gente chama de coleções de gen, tá? São coleções idiotas, por exemplo, se você digitar no OpenSea, Goblin... GoblinTal.wtf, né? WTF? É uma coleção meme que já faturou, sei lá... Posso compartilhar aqui minha tela? Vou mostrar para vocês que acho que o que é mais fácil é eu mostrando mesmo, né? Mostrar para o que é mais fácil é eu mostrando. Vou abrir aqui o OpenSea. O OpenSea, para quem não conhece, é um mercado... Deixa eu puxar o graziano aqui. Opa! Para quem não conhece o OpenSea, é um mercado onde você transiciona NFTs, ok? Um mercado como qualquer outro, um mercado como se fosse um mercado livre, só que de NFT. Aqui tem um ranking delas, né? Aqui são CryptoPunks, etc. São as coleções mais famosas. A gente tem aqui, aqui eu citei, GoblinTal.WTF? Deixa eu ver aqui o CoinGecko, só para a gente fazer uma continha básica. GoblinTal foi lançado, se eu não me engano, em maio, quando começou o crash de mercado. Goblin é também uma sátira ao mercado em baixa, né? Quando o mercado está em baixa, as pessoas usam a palavra Goblin também, não sei porquê, mas acabou que deram a baixa no mercado, lançaram essa coleção e ela ficou uma coleção de Gen, né? Dejen Rats aqui, como você pode ver. Dejen Rats também é um outro derivativo, só. Hoje está no Flur de 2 Ethereum, que é mais ou menos uns 2.500 dólares, tá? E já transacionou 46.1 mil Ethereum. 46 e 100, né? 46 mil e 100 Ethereum. Eu vou só abrir aqui para vocês terem mais ou menos noção disso. Vou colocar em BRL para ficar mais fácil de vocês fazerem a conversão. 46. Não sei nem fazer essa coisa assim. Cara, eu não sei quantos números que dá isso. São 38 milhões de reais que foram rodados dentro dessa coleção, tá? Que eles venderam um Goblin atrás do outro por ser uma coleção meme. Mas não é só porque é uma coleção de Gen que você vai falar assim, vou desenhar qualquer bosta e vou pôr para vender que vai funcionar. Não é assim que funciona. Existe toda uma estratégia, eles fizeram um site foda, eles fizeram uma campanha de marketing foda. Se você abriu o Twitter dele, essa semana passada, a Tiffany, que é o que a gente estava conversando ontem, da marca de joias, fez lá, vai anunciar, já anunciou que fez o lance do colar dos CryptoPunks. Então, se você tem um CryptoPunk, você pode ter um colar da Tiffany, que é uma marca de grife de joias. E, tipo, lançaram e os caras já lançaram um meme, tipo, no mesmo dia. Tipo, o pingente era um piruzinho de Goblin, tá ligado? Um piruzinho de Goblin fazendo xixi. Então, os caras tiveram muita estratégia de meme. Estou chorando a minha tela aí com o que você quer dizer? Acho que agora você vai... Não vai conseguir ver, mas aí eu te zoei. Espera aí, deixa eu verificar aqui. Eu estava acompanhando na Twitch também, que daí eu vejo as perguntas. Ah, tá, mas é até que o lag nem é tanto assim, né? É, não, é tranquilo. Para a tela, é tranquilo. Sim, mas enfim. Aí eles publicaram isso e eles estão sempre retuitando coisa. É que eu não vou descer muito aqui, mas, poxa, a estratégia deles foi uma genial. Tipo, ele colocava os Goblins, colocava um bonezinho do McDonald's, né? Porque o mercado estava em baixa, ninguém ia conseguir trabalho, todo mundo ia trabalhar para o McDonald's. Inclusive, eles brincam até hoje com esse tipo de meme. Então, não é simplesmente, ah, vou fazer uma coleção feia que vai virar meme e que vai vender. Existe toda uma estratégia, todo um engajamento. E sem falar que eu acho que talvez o mais importante é você ter grandes contatos dentro dessa parte. Por exemplo, sei lá, você conhece um cara que tudo roda no Twitter, tá? Se você quer entender mais sobre NFT e todas as paradas, tudo roda aqui no Twitter, não Facebook, Instagram. Só digo para ficar esperto porque o máximo que vai acontecer é uns caras tentando te vender cursos sem nunca ter ganhado dinheiro com NFT. Mas, enfim. Tudo só passa no Twitter sobre informação, sobre coleção, sobre todas as coisas e como eu estava dizendo, é sobre contato. Se o cara tem, sei lá, 40, 50 mil seguidores no Twitter e ele dá um retweet nisso, a chance disso viralizar é muito grande. Então, eles têm, eu acredito que esses caras sempre têm um contato mais ou menos desse nível, né? Ah, esse cara reposta demais, eu não vou achar isso nunca. Mas, enfim. Contato, eu acho que talvez seja uma parada muito importante para você fazer uma coleção NFT bem sucedida. E a gente tem as coleções, o CryptoPunks, eu vou falar um pouco delas aqui mais ou menos, o CryptoPunks, ele é uma coleção que foi a primeira que foi lançada dentro da blockchain. Então, por isso que, pô, é o primogênito de tudo que rola hoje. Não tem muito o que explicar aqui. As pessoas compram ele porque, tipo, você quer ter a primeira peça que foi lançada, né? E normalmente são pessoas que são colecionadores, tá? Body de Ape também é uma... Putz, também foi uma das primeiras coleções a ser lançada. Talvez pode ter sido até a primeira bonita e viralizou por algum motivo que eu não consigo explicar e também nunca fui atrás para poder saber também. Mas o Body de Ape hoje vale mais que o CryptoPunks, se eu não me engano. O CryptoPunks é engraçado que, tipo, ele é tão OG, né? Que a gente usa muito essa sigla OG dentro do universo NFT, né? Que quer dizer Old Guys, né? Que são os caras mais antigos, né? Tipo, os tiozões aqui para nós mesmos. que você não consegue mintar aqui direto no OpenSea, né? Eu posso abrir, mas eu não consigo comprar nem nada. Não tem nem botão, nem nada. Eu tenho que ir direto lá no contrato, tá? Então eu tenho que pegar o número desse contrato do CryptoPunk. Eu não sei onde que eu acho aqui, mas você tem que pegar o número do contrato dele e mintar direto lá no contrato. Você não minta pelo OpenSea, tá? Talvez seja por aqui, eu não sei. Mas deve ter algum lugar aqui. Esse aqui foi o mais vendido, ó. 23 milhões de dólares por esse alienígena de bandana. Tá bom, né? Então, sei lá, temos as coleções DGens, temos as coleções OGs, que são essas aí de Body Ape, CryptoPunks, Mutant Apes encaixa nessa. E temos as coleções com utilidades. Essa aqui, pelo menos, a DepoPtato, eu olhei muito por cima, muito por cima. Mas eu sei que eles têm um ecossistema de que, tipo, a sua NFT vai evoluindo, você comprou a semente, né? Aí ela vai evoluindo, vai crescendo e vai plantar uma batata e vai ter diversos outros tipos. Mas tem a Memeland por trás desse projeto. A Memeland também é uma... Isso aqui é da onde? Do Reddit, né? É um site famoso, o Reddit. E, então, eles estão por trás de... Ah, 9gag, perdão, 9gag. Então, eles estão por trás disso, apresentaram um ecossistema diferente e que pode... Obviamente funcionou, né? Os caras já tiveram aí 9 mil ethereons transacionados. Existem outras coleções também, que são as coleções... Isso aqui é Meme, essa aqui talvez a Clonex seja uma coleção de utilidade. Essa aqui, para quem não sabe, é uma coleção... A Artifact, né? Que lançou essa coleção, mas a Artifact foi comprada pela Nike, tá? Então, a Artifact é basicamente a Nike dentro da Web3, dentro do Metaverso, e eles investem muito pesado nesse lance de fashion, tá ligado? De tênis, de roupa, de marcas, inclusive, eles deram airdrop para quem tem o... Para quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu peguei um casaco desse aqui. Não desse, né? Mas eu peguei um casaco deles e eles fazem muitas essas paradas no site dele. Se a gente abrir aqui a Artifact, vai ter um lance de que você mintou um tênis um tempo atrás, tinha um tênis dele lá e você pode adaptar esse tênis e no futuro você pode fazer esse tênis customizável, queimar esse NFT e pegar o tênis na sua casa, tá ligado? Então é um lance mais de utilidade. Se você roda um Clonex, você vai ganhando várias outras utilidades, né? Tipo, isso aqui é um drop que eles fizeram também para quem tinha o Clonex, que era dentro de um espaço no Metaverso para você colocar seus NFTs, fazer sua galeria de arte, etc. Isso aqui ninguém sabe ainda o que é. Na verdade, é, isso aqui é o lance do tênis, tá? Para quem tinha essa caixinha aqui, virou o tênis e o tênis a longo prazo vai ser customizável, etc. E acho que até você receber na sua casa. Eu acredito que é alguma coisa assim. Então é um NFT de utilidade. Ah, mas para que que eu vou pagar nove Ethereum num Clonex, né? Sei lá, nove Ethereum hoje vale quanto? 75 mil reais. Para que que eu vou pagar 75 mil reais nisso? Sei lá, por exemplo, isso é uma boa pergunta. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Brigadeiro. Esse aqui eu respondi mais pelo meme mesmo. Mas a longo prazo, se você ver, se você comprou um Clonex lá quando foi lançado a três Ethereum, era, sei lá, 25 mil, você já recebeu essas duas caixas que juntando elas, se eu não me engano, já dá sete Ethereum. Você já recebeu o pod que juntando os dois dá mais dois Ethereum cada um. Então você já recebeu de volta dois mais dois, mais quatro, mais dois, uns onze, entre nove e onze Ethereum. Então você já se pagou por ter comprado lá no início e ter pego todos esses Airdrops e vai continuar recebendo porque você é um holder da parada, porque você acredita na parada. Porque normalmente quando existem essas transações aqui, essas transações que acontecem, o criador pega de 5% a 10%, dependendo do projeto. Pega de 5% a 10% do projeto e normalmente esse dinheiro ele usa para devolver de alguma forma para quem tem essa parada, para continuar movimentando transações, porque senão o negócio ia morrer. Se o cara ficar tirando todo o dinheiro aqui dele para ele, não der nenhum retorno para quem tem esse NFT, tem esse contrato, simplesmente todo mundo quer vender e vazar do projeto, entendeu? Então esse é um dos pontos de você ter um NFT de utilidade. Ficou muito confuso? Eu entendi. Ficou muito confuso? Não viu o sentido? Não, sentido não tem. Então, aí a gente entrou num assunto, tá? Que, de novo, puxando um pouquinho da minha experiência de vida e um pouquinho da minha experiência de marketing, eu queria aproveitar o assunto Nike e NFT e levantar outra pergunta, tá? Ok. Quando eu penso em estratégia, eu fico pensando assim, o que que poderia fazer as pessoas, entre aspas, comuns, vamos dizer assim, né? Comuns eu quero dizer pessoas que não estão envolvidas com NFT hoje, né? O que que poderia levar essas pessoas a entender o potencial desse mercado para comprar NFT, vender, enfim, para entrar nesse mercado? E na minha cabeça de marketing antigo, precisa haver uma coisa física para que as pessoas, entre aspas, comuns, entrem nesse mercado, né? Porque se você traduzir NFT para o mundo dos leigos, assim, para pessoas comuns, como eu estou dizendo, a melhor forma de explicar isso é dizer que NFT é igual um cartão de beisebol, que tem pessoas que pagam milhões por ele. E é isso. E não está errado, né? É um exemplo bem válido, assim, acho, né? Mas, para as pessoas, elas pagaram uma fortuna por isso e elas têm, elas têm um cartão, elas têm um pedacinho de papel ali, mesmo que seja só um papelão ali, mas, né? Aquilo ali vale para elas de alguma forma. Certo. Então, na minha mente, o que faria as pessoas, e é isso que a gente estava conversando naquele dia lá, né? O que faria a gente lançar uma coleção de NFT que poderia cair na graça do povo é que essa coleção tenha alguma coisa do mundo real. Você já, sei lá, você compra, estou inventando aqui, né? Você comprou a NFT e aí você ganha na sua casa um quadro com QR Code que a pessoa pode escanear e ver que aquela arte do quadro é legítima e você tem o token dela. Certo. Comprou, sei lá, você queima a NFT e aí você recebe na sua casa um pôster daquilo lá. Ou, sei lá, você, por exemplo, lança uma revista em quadrinhos e cada quadrinho das páginas é uma NFT. E aí, se você quiser ter uma página completa, você tem que comprar todos os quadrinhos daquela página, sabe? Sei lá, enfim. Mas eu sempre penso que o que faria as pessoas comprarem seria ter uma relação com o mundo físico. Sim. Como que você vê esse pensamento? cara, eu vejo que o mundo físico está acabando. Você falou sobre o cartão de beisebol, a pessoa vai e recebe um cartão de beisebol na sua mão. Hoje, eu praticamente não saio com carteira, nem com cartão de crédito, porque meu cartão de crédito é linkado com o meu celular, eu simplesmente dou dois toques nele, aproximo e eu pago. Hoje, pode ser que o negócio físico esteja se tornando já meio que obsoleto. Ninguém usa mais dinheiro, ninguém coleciona mais selo, que nem você falou sobre cartão de beisebols. Eu acredito que são muitas pessoas que têm acesso a isso. Nós estamos entrando numa nova era, é o que eu acredito, não uma verdade absoluta, nem nada disso. E, tipo, você ser capaz de provar que você é dono de algo na internet, isso refere a muita coisa, porque, como o Lance, você disse de você ter o físico na sua casa. Beleza, você poderia ter um portrait digital, tá ligado? tipo aqueles quadros digitais, você poderia ter que colocar a sua NFT ali e um QR Code do canto e qualquer um que pegar um QR Code consegue validar ela que ela é sua, entendeu? Porque não adianta nada eu ter alguma coisa, um body de ape estampado aqui atrás, a pessoa chega, ah, mas ele é seu, cadê o contrato, tá ligado? Com a Web3 Blockchain, a gente consegue provar que isso é meu. Existem empresas já criando pequeno framezinho assim, que ao comprar você fala que a NFT é sua, eles validam se ela é realmente sua, eles te mandam um quadro dela já com toda escrita, um QR Code e tudo, etc., caso você queira o físico, entendeu? É que eu acho que, velho, aos poucos o físico tá morrendo, sei lá. Antigamente todo mundo comprava dezenas de livros, hoje todo mundo usa Kindle, entendeu? Todo mundo não. Óbvio que tem, tipo, pessoas mais antigas, é que eu não sei ler, mas você claramente gosta de livro, né? Então, pegar o livro, sentir o papel, mas eu conheço muitas pessoas que, tipo, deixaram de usar o livro e usam o Kindle pela facilidade de ser digital. Aí, o que que diferencia de ser o digital e de ter o físico? É simplesmente a facilidade de você ter um Kindle ali, ter 500 livros num aparelhinho de 300 gramas. Esse é o meu ponto, não é uma verdade absoluta. Eu posso estar completamente errado, a internet desligar e nada mais disso funcionar. Sim. É, alguém pode tropeçar, o Zuckerberg pode tropeçar no fio lá e derrubar tudo. Mas você entendeu o meu ponto? Você acha que é válido? Claro. Não, não, eu acho que é válido sim e tem até um, você estava falando disso, eu me lembrei de uma pesquisa que eu vi esses tempos, isso já tem uns, sei lá, 5, 6 anos, mais ou menos, que foi feita uma pesquisa com jovens na faixa de 12, 13 anos e perguntaram para eles quanto tempo eles passavam online. E aí, eles disseram assim que passavam, sei lá, eu não lembro os números, mas só para expor a ideia, né? eles falaram que passavam 3 horas conectado por dia, porque na cabeça deles o conectado é quando tu está digitando alguma coisa no celular ali, né? Sim. Quando você está realmente olhando a tela do celular e fazendo alguma coisa com ele. Porque, só que isso já é um pensamento errado, cara, porque estar conectado quer dizer que o teu aparelho está ali disponível, né? Se alguém me mandar uma mensagem agora, meu celular aqui vai apitar, ou seja, eu estou conectado, eu não estou com o celular na mão digitando alguma coisa. Sim, mas você está conectando. Ou seja, o pensamento, como as pessoas veem e o conectado muda, né? E você falou que no futuro o mundo físico e o mundo digital vão, essas barreiras vão diminuir, né? E eu acompanho bastante um site chamado WGSN, que é um site que dá, é um site muito sério e muito forte, assim, no quesito tendências, né? E eu leio os reports deles com bastante frequência. Então, tem, assim, comportamento do consumidor para 2023, comportamento do consumidor para 2024 e assim por diante. Até 2030 já tem coisas lá, sabe? E uma coisa, assim, que está muito clara no futuro é que realmente a barreira físico-digital ela vai estar cada vez menor, né? A forma como a gente vê o físico e o digital é uma coisa que vai ir desaparecendo com o tempo. Então, todo esse movimento todo de metaverse, NFT, Web3, me parece muito ser o reflexo do comportamento atual da população. Do que a gente está vivendo agora, dessa nova era, etc. e tal. Então, sim, eu compartilho bastante disso. Pessoal, aí que tiver dúvida, cara, pode perguntar qualquer coisa. Isso aqui não é entrevista não, tá? Isso aqui é mais para a gente trocar uma ideia mesmo. E eu tenho estudado bastante sobre marketing de NFT, que é uma parada que, sim, é muito diferente. Muito legal. Você estruturar um projeto, você criar uma comunidade através desse projeto, você fazer a galera acreditar nesse projeto, né? Eu acho que eu posso até falar do Wizard and Witches, a gente está na Globo com um projeto interno que são bruxos e bruxos. E, porra, eu começo a viajar, né? Eu falo, cara, se eu começar a colocar easter egg ali, quando a pessoa descobriu o easter egg, ela pode ganhar um whitelist, né? Para quem não conhece o termo whitelist, é quando você ganha acesso a mintar. Mintar é o processo de você comprar uma nova NFT antes da public sale. Nossa, é muita informação, né? Public sale é quando vai direto ao público. É como se você ganhasse um pré-alpha. É a pré-venda. Exato. Você consegue a pré-venda. É que são muitas gilhas, né? Então, pô, você acaba viajando e esses magos vão viver num mundo Y e eles vão batalhar entre eles e, tipo, você consegue programar tudo isso dentro da blockchain. Eu consigo colocar na minha NFT que meu mago vai ter mais 5 de força e no futuro eu vou fazer um card game disso, tá ligado? Então, dá para você pirar bastante. É, cara, ó, tá vendo? Aí entra um negócio que eu acho muito da hora, cara. Tipo assim, é quando o cartão de beisebol passa a ter utilidade, né? Sim. Não é só mais o cartão de beisebol lá na parede ou não é só mais a NFT lá na tua carteira da MetaMask, né? Tipo, você, por exemplo, tem esses jogos que você usa as cartas para jogar, né? E aí, se você usar essas cartas e se essas cartas forem tokens, né? Forem NFTs Pô, você já deu uma utilidade para isso, cara. Aí, sabe? Eu acho que, cara, muda tudo daí. Sim. Aí você passa de uma coisa sem utilidade para uma coisa com uma utilidade. Tipo, é tosco, mas para mim muda tudo, sabe? Sim. Não, mas é óbvio, é óbvio, né? Tipo, tem a... Bom, eu vou separar aqui em tipo, sei lá, deixa eu pensar aqui. Em três tipos básicos aqui. Pode ter mais, mas é o que eu estou conseguindo separar agora para poder explicar para vocês. A gente tem três tipos de público que compra NFT. Um, é o cara colecionador, que é o cara de selo, que não quer mais ter selo, ele quer ter através da internet. Existem muitos colecionadores, tá? Dois, os caras que acham que vão ficar ricos com isso fazendo trade, mas 0,3% realmente sabe fazer isso. Porque, tipo, já é difícil você prever, por exemplo, uma ação no mercado de... Qualquer mercado que a gente tem aqui hoje. Sei lá, aqui na B3, por exemplo, do Brasil, né? Que é onde ocorrem todas as ações. Sei lá, eu quero prever como vai acontecer a ação da Magalu, por exemplo. Você tem report, você sabe ler sobre empresas, o quanto que ela lucrou, o quanto que ela gastou, no que que ela gastou, etc, etc, etc. E ainda assim você erra, entendeu? Agora, imagina uma criptomoeda que não tem lastro em nada, ou um NFT que não tem lastro em nada, que ninguém sabe nem quem são os donos, entendeu? Então, se o cara fala que vai te deixar rico vendendo NFT, meu amigo, rico é ele vendendo curso pra você, que vai cair nessa conversinha dele, entendeu? Então, esse é um outro ponto muito importante. A minha esposa tá aprendendo sobre isso também. Eu falo, onde que eu aprendo sobre isso? Eu falo, velho, no Brasil, em lugar nenhum. Não existe nenhum conteúdo brasileiro realmente bom sobre NFT, porque os cursos, os cursos não, os caras ok, no final ele sempre vai te enfiar um curso falando que ganhou XY e cara, você vê que é bullshit, tá ligado? Que o cara realmente não ganha dinheiro fazendo o que ele fala que faz, mas sim, enganando pessoas. Você não engana ninguém porque você compra porque você quer, né? Mas enfim, tem esse número de pessoas que são trades, né? Mas isso existe desde a idade, sei lá, do Bob que tá aí no chat, desde sempre existem apostadores, sei lá, você vê Bang Bang Far West é poker, cara, não muda nada. Existem pessoas, apostadores, que adoram a adrenalina de jogos de azar, né? Que eu costumo chamar, não jogo de sorte, porque se fosse jogo de sorte eu não ganhava. Mas isso existe há muito tempo, a diferença agora é que você tem aqui através de NFT, tá ligado? Você brincar com trocas e trades de NFT. E o terceiro ponto, eu já falei dos traders, eu falei dos colecionadores, e o terceiro ponto seria onde o Graziano se encaixa, que são os caras que veem utilidade nisso. Que são os caras, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, você falou ali, tipo, o que que faria, por exemplo, meu pai comprar um NFT, sabe? Meu pai gosta muito do Corinthians. Mas como que eu convenceria ele a comprar um NFT? E o que que isso tem em ligação com o Corinthians? Porque eu sei que o Atlético Paranaense, ele criou um NFT dele, eu não sei a utilidade, tá? Eu sei que ele criou um NFT de time, beleza. Agora imagina se, sei lá, o Corinthians cria um NFT, lança a mil reais, perdão, bati aqui no link, lança a mil reais, e se você detém esse NFT, você detém esse contrato, vamos lá, ele fez um drop de 10 mil, você detém esse contrato ali, você detém esse NFT, você tem acesso a todos os jogos de graça. Entendeu? Isso é uma puta utilidade. Se um cara que mora em Cidade Grande, lá do lado da Arena Corinthians e tem 3, 4 jogos por mês, eu nem sei quantas vezes esse cara joga por mês, mas enfim. E se ele segurar isso, vai dar mais utilidade porque ele não vai querer vender. Fala, pô, eu vou ter minha vida inteira pra ter isso aqui, tá ligado? E tipo, quanto mais pessoas segura isso e mais utilidade o dono desse NFT, o proprietário dele põe dentro desse NFT, mais valor vai ter, entendeu? Tipo, ele comprou por mil, ele vai assistir jogos por dois anos e daqui dois anos pode estar valendo 5 mil. Então, tipo, ele lucrou 4 mil e ainda foi a todos os jogos, tá ligado? E durante isso, ele pode acrescentar outras coisas. Ah, vai ter visita do Ronaldo Fenômeno aqui. Quem tem um NFT mais raro pode vir de graça, entendeu? Aham. Então, você vai pensando, caraca, velho, eu sou um celulo, eu devia te criar um NFT mesmo aqui, né? Sei lá, por exemplo, se eu fosse criar um NFT, todo mundo que detém um NFT em sites e coin vai ter acesso a todos os meus cursos, a inventoria comigo de graça, etc e tal, entendeu? Eu poderia vender um bagulho assim também. Sei lá, uma rede barata, uma rede Solana, é que Ethereum é muito caro ainda, eu acho que por isso limita muito o acesso aos NFT. Mas a rede Solana, as pessoas pagam, sei lá, 20 centavos de transação e tudo e tal, e eu lanço lá um NFT do Brito, 5 mil por mês, por mês não, um NFT. Quem segurar, eu vou lançar só 100, então quem segurar vai ter acesso a todos os meus arquivos e blá blá blá, olha isso que eu achei, entendeu? Além de você ter a chance de vender depois para outras pessoas. Então, eu teria mais controle disso porque seria limitado, entendeu? E as pessoas que compraram poderiam ter alguma utilidade, alguma recompensa de volta para eles. Saca, isso é bizarro, dá para você pirar, cara, dá para você pirar, dá para você pirar demais. Então, tipo, eu acredito que abre muitas portas de utilidade para tudo, de utilidade para tudo, mano. O ser humano é um ser muito criativo, logo, logo vai aparecer um NFT que não sei o que vai fazer porque se eu soubesse eu inventaria agora e não falaria para vocês. Essa NFT que tu falou ali quando a gente estava falando da que tu comprou a sementinha e ela vai evoluindo, é da hora, cara. É legal. Eu já fiquei imaginando, tipo, não sei se eu devia falar isso na live, alguém vai copiar a minha ideia e vai ficar rico. Mas, bom, daí vocês me pagam um churrasco depois, para eu ficar rico. Nada que o churrasco não resolva. É. Cara, todo mundo aqui no Brasil ou talvez no mundo inteiro, sei lá, todo mundo já fez aquela experiência da sementinha de feijão no algodão lá na escola. Cara, podia ser uma NFT daquela, sabe? O copinho de iogurte aquele com o feijãozinho no algodão. É, toda a funcionaria. E qual é a utilidade disso? Quem tem, compra feijão para sempre na sua conta. Não, então, esse é um exemplo que não tem utilidade. É só você ver o que vai acontecer com o feijão. É só pelo meme. Isso pode ser também. Você programa, você programa ali para, sei lá, ela ter, sei lá, cinco, seis estágios de crescimento e aí quando o feijãozinho abrir, sai alguma coisa lá de dentro. E aí... Sai um dedo do meio, obrigado pelo dinheiro. Dá para pirar demais, dá para pirar demais. E eu acho que, tipo, o que quebra muito, pelo menos a fama do NFT, são os scammers, né? Que é esses caras que prometem que vão dar até a mãe para você, lançam o projeto, dão sold out, vendem todo o projeto e simplesmente desaparecem. Quem já mexeu com a NFT, quem já entrou, quem de curioso, ou o que quer que seja, com certeza já caiu no scam. Se você não caiu, meu amigo, você liga para o Gary V lá, sei lá, faz qualquer coisa da sua vida que você é foda, mas sempre vai ter um scammers e eu sempre falo, tenho falado, pelo menos nas últimas lives, quando me perguntam, esse lance, essa queda do mercado foi excelente para nós que faz negócios no NFT, porque, tipo, os scammers simplesmente acabaram. Antigamente, eu recebia mensagem no ArtStation pelo menos duas por dia. Ô, você é projeto NFT, eu te dou apresentagem, blá, 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 blá. Então, por isso que muito artista odeia NFT, né? Porque é os caras sempre querendo tirar vantagem de você ou te fazer de otário para conseguir o seu trampo. Mas como o mercado está ruim, ruim não, está embaixo, né? Então, como o mercado está embaixo, não tem tanta coleção vendendo, tanto é que as coleções que saem hoje em dia mais são free mint, né? Que o cara lança ela de graça e ganha o dinheiro através das transações. Então, não existe mais tanto scammers, porque os caras não vêem mais tanta oportunidade aqui. Mas esse lance de ser scammers ou não, você odiar o NFT por existir scammers, eu acho que está bem equivocado, porque você não odeia o NFT, você odeia os caras que são scammers, né? Porque você não conhece o NFT. É um vídeo que eu quero trazer para o YouTube que eu acho muito interessante, né? Porque, tipo, existem muitos artistas. Eu acredito que, sei lá, 70% dos artistas são contra o NFT e eles são contra uma causa que eles lutam a favor, que são a arte, de você expor a arte. Eu vou dar um exemplo de dois caras que eu conheço, que é o tipo o Vininazo e o Fesk, que são brasileiros, e eles vivem de NFT. Eles criam a própria arte e vendem como NFT, como obra de arte, como se fosse um artista de rua, entendeu? Só que não na rua ou dentro do museu. Aqui ele vende através da internet. Eu posso até mostrar. Você conhece o trampo do Fesk? Eu acho que sim. Eu não tô lembrado, eu não tô lembrado, mas eu acho que você já me mostrou uma vez. Ó, esse aqui é um dos trampos desse cara aqui, I am Fesk, tá? Inclusive, eu quero trazer ele pra uma live aqui. Tem trocadinho dele? Ah, sim. Ele falou que vem. Cara, isso aqui, ele upa como é NFT e ele consegue fazer o ganha-pão dele. O cara, não sei a história dele ainda, mas eu vou dar um exemplo. Imagina que é um cara que tá fodido, trabalhando em publicidade, fazendo crampos, todo o tempo, e respondendo o chefe, fazendo um monte de merda, e não sei o que, tipo, saco cheio. Quem tá com publicidade sabe que é um pé no saco fazer essas coisas, né? Aí o cara, é um cara talentoso, é um cara muito bom de arte, vocês podem ver que, inclusive, ele só usa essas cores porque eu acho que ele é diabético. Diabético não, como tu fala. Quando ele enxerga direito, cara. Caraca, o diabético foi bom. Cara, como chão que você manda as cores direitas. Dá o tônico. Dá o tônico. Então, ele trabalha com essas cores aí, então, tipo, é mó foda. E, cara, hoje ele ganha vida com isso. Ele vai, cria, vende uma dessa por um Ethereum, que vale 1.700 dólares, né? Você entra aqui no foundation dele, e você vê que, tipo, as pessoas, às vezes, são contra o NFT, mas o FESC é um cara, olha aqui, 2.2 IF, que deve dar uns 5 mil dólares, mais ou menos, é um cara foda e que, tipo, ele nunca, jamais teria a chance de fazer esse dinheiro, vender a sua própria arte. Porque na Web 2, ninguém é dono de nada, velho. Eu posso ir lá no portfólio de um cara, copiar e falar que é meu. Aqui não, não tem como. Eu tenho o contrato disso, eu sou dono disso, tá ligado? O FESC vendeu essa obra de arte pra esse cara aqui, entendeu? Então, porra, mano, é uma puta oportunidade pra artistas, em geral, mudar de vida. Se você é artista que tem um estilo único, se você é um artista... E você não precisa ter utilidade pra isso, porque são para coordenadores, né? É o mesmo lance lá do selo, pessoas que compram uma banana com uma fita crepe, entre outras coisas, entendeu? Então, existe esse outro lado de que abre muitas portas para pessoas artistas que nunca tiveram a oportunidade de vender o seu trabalho, poder vender, tá ligado? Porque nós que trabalhamos no digital, não vai pegar o trabalho digital e sair na rua pra vender lá por 10 conto, um bagulho imprimido, né? Agora a gente tem a condição de mostrar, olha, eu que fiz, essa arte digital é minha e estou aqui, venda, e quem quiser, que compre, saca? Então, eu acho que é foda, eu acho que muda muita coisa, muita coisa. O Felt Owen perguntou, poderia ter um cantor de ingressos se fosse NFT? Eu acho que o Imagine Dragons já vendeu ingressos em NFT, tá? Eu acho que o Lulapalooza desse ano, da última edição, o ingresso era uma NFT também, não era? Não sei dizer, não sei dizer, mas... Eu ouvi alguma coisa sobre isso. Legal, mas sim, já existe já e eu acho que isso só tende a aumentar, tá ligado? É. Tipo, a gente tinha antigamente o lance do ingresso de você ter na mão e ir lá mostrar o ingresso, agora você faz tudo porque é cool de celular e quem sabe não pode ser um NFT que, tipo, você pode comprar algum NFT e ter mais coisas ao longo do prazo. eu comprei um NFT do Lulapalooza, então, tipo, se eu tenho NFT eu vou ganhar uma garrafinha, vou ganhar um acesso a isso, isso e aquilo e que tem ingresso normal você vai ganhar acesso ao pátio, saca? Toda... Total. Arte que... Peraí, só vou falar. Ah, tá, desculpa. Não, eu ia justamente falar da pergunta, pode mandar barra. Ah, tá. A Mostashi perguntou aqui, toda arte que eu quiser transformar em NFT eu tenho que desembolsar uma grana? Depende do que você considera uma grana, né? Você tem que desembolsar sim que a taxa de gás não tem como. Como eu disse, existem várias... várias blockchains, né? A mais famosa é a Ethereum porque ela é mais versátil de você programar dentro do contrato entre outras coisas. O gás dela é mais caro mas hoje em dia não tá tão caro hoje em dia, sei lá, pra você uploadar uma NFT seria 30 dólares, né? Mas, tipo, quando o mercado tava em alta era tranquilamente uns 120 dólares. Existe a rede Solana que é uma das mais baratas também e dá mais rápidas e transações você gastaria 2 reais pra uploadar uma arte NFT mas a Solana ainda é uma blockchain pequena então não sei se você conseguiria fazer muitos negócios nela mas a principal é a Ethereum não tem como pra onde ver. Vale dizer que no Ethereum 2.0 a tendência se tudo der certo é que você faça o gás por centavos, né? Exatamente. Exatamente. Dizem que vai sair até novembro desse ano mas já estão dizendo isso já faz uns 3 anos uns 3 novembro atrás falam isso então quando lançar a Ethereum 2.0 dizem que as transações serão mais rápido e o gás muito mais barato mas tipo eu acho que é a tendência mesmo, né? Não tem como você ficar pagando 30 dólares de gás toda a transação não, é muito caro é uma taxa muito cara que ninguém entende direito pra onde vai isso isso vai normalmente por os mineradores é daí que sai a grana dos mineradores acho que a galera não gosta por conta dos caras que pegaram a arte dos outros e fizeram NFT ah, o marido da mesma place é, isso é o problema, né? NFT é terra de ninguém, brother quem chegou primeiro é o dono do contrato é mas tipo esse é um problema que vai acontecer só agora logo logo já não vai ter mais então porque tipo, toda arte que você for postar você já vai postar direto na blockchain você não vai ficar dando sopa com ela claro, se você for um artista renomado que tá buscando trabalhar com isso, né? É, mas assim também tem também tem também tem um outro lado dessa mesma desse mesmo problema, né? Porque eu posso ir no Artstation agora pegar qualquer imagem e mintar ela dizer que é minha e mintar mas o autor da imagem se ele se sentir ofendido prejudicado de alguma forma ele pode fazer a mesma coisa mas ele é o autor de verdade ele pode provar que ele é o autor e vender ela e mintar ela e fazer NFT porque uma eu acho que isso é uma coisa que a galera não sabe porque uma pessoa foi lá e mintou um JPEG não quer dizer que ele não possa ser mintado de novo gente isso é verdade ele vai ser só um outro contrato com o mesmo JPEG é outro contrato ele tem digamos assim tem outro código por trás mas a imagem é a mesma sim é porque a imagem é só imagem o que importa mesmo é o código e esse lance que você falou aí do próprio cara vender a própria NFT é um lance bem foda porque tipo o que eu gostei do mercado NFT é que você não simplesmente você tem que se importar com a arte claro que tipo você for um artista como Grassetti ou como uns caras fodas assim que posta arte todo mundo curte velho funciona tá ligado mas se você provar que você é dono daquela arte você tem que estar o tempo todo alimentando o seu público sabe você tem que estar o tempo todo postando você tem que estar o tempo todo fazendo você tem que estar o tempo todo se vendendo sabe não é simplesmente vou fazer uma arte vou vender e vou ficar milionário não é assim que as coisas funcionam você vai vender pra quem quem que é o seu público quem que gosta de você quem que gosta da sua arte quem que gosta do que você tá fazendo sabe qual que é o seu estilo isso é bem massa porque você tem que trabalhar vários aspectos não só a arte você tem que trabalhar com o seu público você tem que trabalhar com social media com comunicação como se vender né porque que eu vou dar valor naquilo como que eu vou dar valor naquilo eu acho um ponto bem massa sabe você expandir o seu nível de conhecimento não se prender só a arte mas você também tem esse lado de empreendedorismo queira ou não o NFT ele vai ter que te puxar pra esse lado pra você saber como vender isso total aqui tu com um cara quadrinista pode mandar dúvidas aí rapazes ele é quadrinista né ele pode pegar o quadrinho dele e transformar em NFT cara pode aí o único jeito da pessoa ler o quadrinho inteiro é comprar todos eles senão cada um tem uma página peraí que agora eu tô pensando mas por que que ele não poderia ler no OpenSea se ele por que que ele compraria se ele pode ler no OpenSea ah é pode pode ser mas sei lá daí tinha que ter alguma coisa ali pra bloquear pra ser mais legal mas aí ele baixa o arquivo e só descompacta também não mas ele teria que comprar pra poder fazer isso é mas deve ter uns uns getty getty pra poder desenvolver sobre isso também ah sempre tem sempre tem o lance de quando você escreve o contrato é cara você programar qualquer coisa só que você tá programando um bagulho fechado porque depois que você dropa um contrato na blockchain você não tem como alterar tá ligado isso que é treta é imagina o cara acha uma fita com uma música inédita dos Beatles pode ser aí o cara aí o cara pega três minutos de áudio parte ele em vários pedacinhos de dez segundos e faz uma NFT de cada um dos dez segundos aí se alguém quiser ouvir a música inteira tem que comprar todas elas mas é só pegar o play também não fez fala o ECJP cara a gente falou disso na última aula e hoje não vai ser uma aula sobre modelagem e nada tô falando mais um aspecto sobre Web3 mas talvez sábado eu faça uma live e eu mostro de novo fica imaginando a quantidade de NFT que tá surgindo agora com a popularização das ferramentas de inteligência artificial tem bastante tem muitas muitas coleções sendo lançadas como AIDGens ou etc inclusive já deram sold out os caras simplesmente vai lá digita qualquer merda junta tudo faz uma coleção e lança tipo é maneiro uma pergunta muito importante agora mais importante que essa lança de ferramenta tipo também não adianta nada você ter a inteligência artificial e você você não ter como vender isso e não dar um propósito para isso simplesmente vai ficar uma coleção parada lá que não vendeu nada o que que eu tô achando do MidiJourney a ferramenta mais incrível inventada desse século eu tô adorando o Grazeano como concept art você pode dizer melhor sim cara não sei cara é bruxaria aquilo lá não é possível isso te amedronta? no sentido de perder o trabalho? é cara eu assim é curioso essa pergunta porque assim eu sempre defendi a ideia de que um profissional ele deve se adaptar sabe e todo mundo sempre achou assim não criatividade a criatividade nunca vai ser substituível tal não sei o que e eu ainda acho ainda acho isso que a criatividade a máquina ainda vai precisar evoluir muito para substituir mas tem um primeiro estágio né vamos dizer assim tem um level baixo que essa ferramenta já matou sabe e ok beleza faz parte tem que continuar evoluindo eu não diria matou eu diria acelerou saca boa boa você falar a palavra matou é muito forte porque até os caras falam mas vai matar todos os concept charts iniciantes se o cara for lá no Dali por exemplo digitar qualquer merda e sair um concept primeiro que um concept nunca vai ser 100% e segundo você tem que digitar se você não souber digitar se expressar para a máquina poder ter a criatividade dela não vai ser um negócio legal também isso aí cara tipo não é só uma ferramenta é você induzir essa ferramenta a fazer um lance um lance legal sabe tipo eu já vi muita gente mexendo com eu por exemplo eu mexo com isso aí só para criar memes tá ligado festa de aniversariante de rato aí um monte de ratinho batendo palma com chapéuzinho de aniversariante é muito engraçado é muito foda mas eu não diria que matou muito menos que vai roubar o emprego muito pelo contrário eu diria que vai até gerar mais emprego por causa da capacidade de você gerar coisas mais rápido sei lá o Graziano precisa de um concept lá de um templo no Egito ele digitar templo no Egito no período tal com as cores tal com a câmera tal no estilo de tal já vai dar uma base foda para ele que tipo uma base que ele demoraria talvez um ou dois dias para printar agora ele só vai demorar mais dois para finalizar tá ligado então o que levou quatro vai levar só dois entendeu então isso vai gerar uma demanda ainda maior para os concepts que estão vindo e cara sei lá eu só acho minha opinião que isso só tem acrescentar eu também acho cara também acho sim áudio pode ter NFT também tem cara deixa eu mostrar minha carteira para vocês meu orgulho de mostrar minha carteira deixa eu só trocar aqui eu comprei uma NFT de áudio só deixa eu trocar aqui porque comprei NFT de áudio semana passada quase dei um lance numa palm também hoje será que vou comprar uma palm será que vocês conseguem ouvir também deixa eu ver aqui essa aqui é minha carteira de verdade minha carteira em projetos que eu acredito muito The Idols essa aqui é a Rumi que é o de áudio deixa eu ver se está rodando na Twitch está está bem alto está estouradão está estouradão enfim essas outras são normalmente JPEGs a Rumi tem a de áudio porque a Rumi é dona do Angel Baby Angel Baby é um coelho cantor não sei se ele chama aqui Fluff World e todos esses NFTs também tem áudio esse é o Angel Baby ele é um apresentador tem umas animações fodas dele qual que é a utilidade disso aqui não sei eu ainda tirei uma rara da Rumi tem a rara essa minha é rara está nos top 31 eu sei que eu tenho o poder de votar em dar direção para a Rumi por exemplo quem é o detentor do NFT ela vai dar 3 opções qual é o próximo passo que a empresa deveria dar aí tipo o NFT normal tem um peso o NFT raro tem outro peso o lendário tem outro peso tá ligado o cara lendário entendeu tipo o que a Rumi deveria fazer esse ano vou fazer um evento vou fazer um airdrop o que que meus NFT holders tipo tá vendo a utilidade que tá dando o que que os os detentores da minha NFT pode querer de volta tá ligado os caras chegam a perguntar para você então sim existe NFT de música existe NFT tudo tudo o que é arquivo do computador pode se tornar uma NFT qualquer coisa é qualquer arquivo digital pode ser mintado qualquer arquivo digital pode ser mintado através da blockchain pode ser um PDF um JPEG pode ser um um arquivo de MP3 MP4 sim cara participei de um teste de um game foi um show ao vivo no metaverse foi algo bem divertido sem querer comparar se tá na vida real foi diferente legal então cara é isso aí imagina é que é muito porco a tecnologia que nós temos com realidade virtual mas sei lá imagina daqui uns 5 anos a gente já tem uma tecnologia ok para aguentar uma Unreal ou alguma outra coisa assim em jogos VR então não vou falar que você vai ter um objeto super realista mas vamos imaginar que você tem um objeto lá um personagem um caractere de Play 3 assim que já é aceitável para a realidade tá ligado e você coloca essa fita você tá num show que você curte pra caralho saca sem você ter que precisar ir lá nos Estados Unidos uma coisa que você provavelmente não queria fazer na vida para assistir por exemplo sei lá um show da Britney Spears ou whatever ou quem quer que seja você tem a capacidade de tipo eles podem providenciar esse show através do metaverso você vai pagar o ingresso normal como se estivesse lá e através do do óculos VR você teria a sensação de realmente estar você teria uma imersão muito maior então são possibilidades aí que pode acontecer ou não como eu disse é sei lá é um tiro no escuro é um tiro no escuro total tipo as pessoas falam que é bolha que vai estourar e que não sei o que eu tô depositando todas minhas fitas nisso já faz um ano e por enquanto só tá melhorando tá ligado eu acho que as pessoas assim é uma coisa boa até né as pessoas aprenderam aprenderam com a história né lá na quinta série quando a gente quando a gente cheia o saco da professora e dizia por que eu tenho que descobrir o que aconteceu na França 500 anos atrás ela dizia né que era importante aprender a história pra gente não repetir os mesmos erros então quando as pessoas olham o histórico do surgimento da internet né surgimento da internet tem um gráfico assim né cara é uma curva assim de ascensão 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 chegou no topo né e se eu não me engano foi 70% de queda após né e aí depois sim o gráfico foi lá embaixo e aí foi um gráfico né foi uma curva que foi subindo lentamente até se tornar o que é hoje assim né exatamente inclusive eu falei disso no vídeo de metaverso lá no YouTube se eu acho que é uma bolha ou não eu acho que pode ser sim mas tipo é uma bolha como a internet né é uma bolha que pode vir estourar já estourou esse crash também é muito grande caiu 60% 70% ele pode ter simplesmente despencado agora e agora as pessoas começarem entender o que é o NFT e como que ela funciona esse período que você falou foi de 98 a 2002 ou 2003 alguma coisa assim que foi esse pico que teve a internet depois caiu e hoje basicamente ninguém vive sem a internet né e um lance do NFT também que ninguém que eu esqueci de mencionar é uma parada super segura tá ligado tipo vamos supor que a Netflix a Netflix daqui a um tempo ela criou um NFT pra você poder assistir Netflix você nunca mais vai poder compartilhar com o amiguinho você tá lascado tá ligado isso é um lance que tipo empresariamente faz muito faz muito mais sentido pra Netflix eu ter todos os meus registros dentro da blockchain que você não vai ter acesso em nada porque tipo se eu compartilhar a minha carteira com o Graziano eu não tô abrindo mão só da minha senha da Netflix eu tô abrindo mão de todos os meus bens que estão ali dentro daquela carteira todos os meus NFTs tudo basicamente tudo então tipo você não tem como roubar da blockchain é uma parada super segura super segura então pensando assim se a Netflix poderia criar um NFT ou entre outras coisas poderia claramente acontecer que livraria as pessoas de tipo ficar emprestando senha pra 4, 5 amigos não que eu ache errado porque eu uso a senha de todos os meus amigos mas tipo como eu falei em visão de empresário pros caras fariam mais sentido a Netflix já começou a cortar isso aí em alguns países já tá sendo testado eu peguei esses dias a senha de um amigo meu pra Apple e a Apple não funciona não logou aqui em casa caraca é mesmo é tipo loga tudo normal você escolhe o que você quer lá quando você dá play não roda isso aí é por quê é pelo IP porque eu não tô no mesmo IP dele óbvio né faz sentido o que né é justo né é justo de certa forma é justo paga uma assinatura pra uma família assistir 3 4 TVs diferentes né sim é justo vou ler a pergunta aqui do Kaique você acha que a indústria de jogos online ou triple vai adotar cara a Unreal já anunciou que vai abraçar tudo o que tiver de blockchain ela mesmo vai publicar e vai fazer tudo ó não sabia disso é a Unreal abraçou de vez falou cara a gente vai apoiar a blockchain a gente vai colocar na nossa plataforma etc etc o Minecraft baniu o NFT ele falou que não vai mudar para um tipo maior jogo da web 2 que tem o maior potencial de todos maior que sei lá qualquer coisa porque você pode fazer tudo com Minecraft e baniu o NFT por não sei quais razão e simplesmente virou uma chacota desse mundo da web 3 e abriu portas para outras empresas pequenas Nift Island poder crescer e se tornar tão grande quanto tá ligado ó o mano o maninho ali comentou o EZ o EZ JP comentou também que a Steam baniu os jogos a Steam também baniu deixa eu ver aqui mais pra cima Dejaílson92 tu fazendo MPI posso conseguir algum serviço simples quando terminar acho que talvez né você acha que dá graça o Grazano também já fez né poder pode 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 com certeza pode poder pode o lance de jogo também NFT que é legal citar aqui é que teve um boom de jogo sei lá no começo do ano né bomb cripto entre outros que muitas pessoas perderam dinheiro inclusive eu é dois dois opa dois aqui só quero ver levanta o dedo aí no chat quem perdeu dinheiro com cripto jogas porque isso sim era um sistema de pirâmide que ninguém nunca olha lá três é um sistema de pirâmide que nem nunca cara só tem bracel lá mais um então como eu tava dizendo é um sistema de pirâmide que ninguém nunca admitiu que é uma pirâmide porque não é um ecossistema saudável vamos lá você compra um boneco eu vou dar um exemplo do bomb cripto aqui porque eu acredito que todos os brasileiros se fodeu com ele pelo menos 80% e na verdade a gente se ferrou mais pela nossa ganância do que pelo jogo e eu posso explicar sobre isso depois mas enfim a economia do jogo né ela dependia de outra pessoa entrar pra você ser recompensado né então é basicamente uma pirâmide cara porque a partir do momento que parou de entrar a pessoa não tem mais verba da onde vinha aquele dinheiro não tem mais o porquê as pessoas comprarem a moeda pra poder validar aquilo pra poder ter um valor naquilo né porque você não cria nada no jogo você simplesmente liga o computador e deixa ele parado agora vou dar um outro exemplo de um ecossistema saudável que pode ser o da Nift Island todo mundo vai falar que eu pago pau mas eu pago mesmo mas a Nift Island é que eu é financeiro nós acreditamos nesse sistema por isso que estamos lá né por isso que estamos lá acredito demais é um ecossistema de tipo vai ser grátis você não paga pra entrar eles vão ganhar dinheiro nas transações que acontecerem porque tipo como eu disse a gente vai ter os colecionadores a gente vai ter as pessoas que vão ver utilidade a Nift são as pessoas que vão fazer as trocas então eles ganham nessas trocas e também você tem a capacidade de criar e vender pra outra pessoa não é um negócio que tipo eu dependo do Grazi pra poder fazer esse dinheiro não eu vou criar pro Graziano eu compro e venda demanda e troca não é um negócio de tipo eu preciso chamar 10 pessoas pras pessoas comprarem a minha moeda pra minha moeda poder validar alguma coisa pra poder valer alguma coisa no futuro não é um lance de que eu tenho um produto e eu posso vender esse produto a X-Infinity também é uma pirâmide? não ele tem um sistema quase igual esse porque tipo o X-Infinity você consegue fazer junções de tokens de NFT e você vai criando tokens mais fortes você vai criando só de você ter a palavra criação já muda todo um ecossistema tipo eu posso criar vários tokens vários X e depois eu vender pro Grazi um token mais forte tem uma moeda de troca não é BombiCripto que você deixa ligado ali e espera os bichinhos estourar o quadradinho pra minerar e é isso saca tipo não tem da onde vir esse dinheiro se não for das pessoas entrando nesse jogo deu pra entender eu falei muito rápido cara eu entendi eu entendi sim eu lembro que na época eu tinha pesquisado quando eu entrei no BombiCripto eu tinha pesquisado um pouco sobre o X-Infinity mas era muito caro pra entrar no X-Infinity e eu acabei não entrando mas eu acho que o X-Infinity também tem uma estrutura de pirâmide ah tem lógico que tem lógico que tem porque você paga caro você paga caro pra entrar né e você ganha dinheiro deixando os bonequinhos brigar lá então assim ele tem umas mecânicas diferentes mas eu acho que ele é uma pirâmide mais bem estruturada mas eu ainda acho que é uma pirâmide sim com certeza é mas é um ecossistema mais saudável como eu disse você pode vender o seu bonequinho lá e o jogo poder rodar o próprio ecossistema do jogo o próprio gamificação de tokens vai girar através desse dinheiro dessa troca de bichinho tá ligado agora o BombiCripto não tinha nada quando eles lançaram o Marketplace o jogo já tinha morrido que o Marketplace é uma das paradas mais essenciais ali sabe que é onde que gira a grana dentro do jogo porque tipo normalmente a pessoa colocava a grana dentro do jogo e tirava e pronto acabava a máquina tá ligado colocava e tirava agora quando a grana fica no jogo aí que vai rodando a máquina e o negócio vai ficando soldado então tipo é meio que uma pirâmide mais um pouco mais funcional digamos que era um quadrado pode ser um quadrado é um cone um cone não é uma pirâmide é um cone tá bom alguém tem mais alguma dúvida relacionada a essas coisas ou qualquer outro tipo de coisa já deu uma horinha de live a gente falou bastante deu pra clarear algumas coisas aí vocês acham esses assuntos interessantes também que tipo às vezes pode ser meio chatão é porque eu também tô piradão tô curtindo demais essa parada é legal é legal é muito diferente quanto mais quanto mais mergulho nisso mas eu acho legal é igual eu eu tô quase aprendendo javascript pra aprender a ler contrato só falta tempo mas é o próximo objetivo é que tipo cara a gente tem uma oportunidade de aprender que tipo muitas pessoas aí do chat talvez não tenha a gente trabalha com os caras que fazem isso tá ligado a gente trabalha com os caras que tá nesse mundo faz 10 anos então não é um youtuber que tá falando pra gente não é um jornalista sensacionalista ou alguma coisa a gente tem a fonte tá ligado ah tô com dúvida nisso como que lê um contrato ah você faz assim 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 os caras vão te indicar a direção correta pra poder resolver essa parada é como eu disse conteúdo ainda é muito raso aqui no youtube principalmente brasileiro é muito muito nossa é muito raso o único que eu gosto assim é o paradigma education brasileiro ele é legal mostrou algumas coisas legais não é apelativo mas tem uns caras aí que não dá não desce não desce uns caras que não descem mano que eu olho o cara eu já vi tanto cara que tipo sei lá 500, 600 mil inscritos educador financeiro que inclusive tá na minha lista top 3 de coisa que eu odeio no mundo falando sobre NFT e cara falando cada abobrinha que eu tenho certeza que o Charlie deve se revirar no túmulo coitado eu morrendo canal no youtube curso em vídeo tem uma bala sobre esse Guanabara é o nome desse canal deixa eu ver mas tem cada cara que fala asneira cara nossa que é triste triste deixa eu ver esse modo Guanabara curso em vídeo a única coisa que apareceu pra mim é curso em vídeo cursos de algoritmo é isso? é que que é isso aí é o que? aí que você se engana meu jovem como eu acabei de citar olha esse site aqui que me passaram e aí curtir programação ah eu acho que tá o Guanabara eu acho que é um curso de Java é então aí JavaScript né eu também recentemente descobri que existe Java existe JavaScript e são coisas diferentes como eu disse que a gente tá no foco eu e Graziano principalmente que a gente tá me indicaram esse daqui tá esse aqui você já aprende de programar direto na blockchain da Ethereum tem vários vários exercícios pra você entender tudo etc deixa eu pegar outro link aqui tem um outro link que ele já te ensina a fazer já programar gamificação então tipo é muito foda esse outro esse outro cursinho que eu não tive tempo realmente pra parar pra ele tipo tá na minha aba salva aqui de que um dia eu vou fazer mas um dia eu vou fazer que é esse aqui que você programa já games dentro da blockchain também e isso é muito foda porque tem desenhinho é super ilustrado é muito mais bonito de você é muito mais dinâmico de você aprender eu vou dropar o link aí por aqui em caso um dia que quiser ter interesse de aprender a programar ou ao menos ler um contrato principalmente que você tem que fazer que você tem que saber fazer ler um contrato na blockchain o que eu quero dizer com um contrato sei lá vamos abrir aqui o IFSCAN é isso eu não sei zero é eu também sei lá de zero a dez eu devo saber meio vamos tentar pegar aqui um um contrato aqui pegar um contrato do bodyge pelo menos deveria estar aqui tem esse IFSCAN aqui beleza aí tem aqui contract aí aqui meu amigo aqui é só pra quem tem pelo menos mais que três neurônios que com certeza já é muito mais do que eu tenho tá tudo escrito aqui então tipo a blockchain não mente a blockchain segura pra cacete porque a partir do momento que você clicou no botão da deploy isso aqui não tem como reverter saca então você saber pra onde vai o dinheiro você saber ler acho que o mais principal aqui é você saber ler aonde vai o dinheiro tá ligado porque as vezes você pode estar lançando uma coleção e o cara fala ah vou te dar vinte por cento aí você acredita na história dele aí beleza o cara dropa o contrato seus vinte por cento tá indo pra ele pro próprio cara tá ligado então você saber ler isso e conversar com o cara falar assim ah mano deixa eu ler o contrato antes de você dropar aí depois o maluco dropar beleza sei lá tipo eu perguntei já pra alguns amigos meus eles falaram cara não é difícil não você tem que saber o básico de javascript né porque tipo é só ler realmente ler se você entender a estrutura da linguagem de programação é só uma escrita normal como qualquer outra coisa agora que você está tocando no estúdio o que você acha o que você e outras empresas buscam em um artista 2D e 3D boa pergunta cara eu acho que na globe o que a gente mais busca é vontade de trabalhar isso conta pra cacete pra gente isso conta pra cacete a gente já indicaram pra gente uns caras que tipo os caras tinham uma arte relativamente boa mas a gente sabia que o passado do cara não é muito bom que fazia corpo mole etc e tal a gente meio que dispensa isso é tipo cara eu sou vamos supor assim vai nível 0 é um cara que aprendeu que acabou o curso MPI nível 10 é o Fausto Demartini né eu sou muito mais ter um cara número 3 no meu time que é sedento por aprender e por querer trabalhar do que é um cara número 5 que é um cara que faz corpo mole tá ligado então eu acho que o que conta acho que o que conta muito nem é muito claro que as skills de 3D vai contar pra cacete dependendo do projeto né a gente toca muitos projetos então tem essa divisão quem que eu vou pôr nesse projeto quem que eu vou pôr no outro projeto tá ligado muitas vezes vale a pena você pôr um júnior foda que vai querer resolver a parada que vai dar o sangue ali não vou resolver vou aprender com vocês porque tipo a gente é em 5 né e agora a gente contratou o Grazi também que são cara são pessoas sensacionais que vão te dar o feedback o tempo todo você vai aprender pra cacete tá ligado qualquer coisa que você entrar ali não só por mundo NFT Web3 em geral claro que é um mundo novo pro 3D mas tipo a base do 3D é a mesma mas você aprender a lidar com isso separar layers nomenclatura tudo é muito importante nesse mundo e ser um cara determinado a aprender a querer resolver problema velho é o que mais a gente opta tá ligado é é total eu na Glob tô a pouquíssimo tempo né dois dias mas eu já menos de uma semana mas com o Brito eu já tô trabalhando aí há quase um ano mas como como lead de projeto eu já trabalho há 12 anos sim e uma coisa que eu sempre preferia assim é claro que tem aquele momento em que o artista ser foda é maravilhoso porque você entrega o projeto na mão dele e ele resolve sim e isso é maravilhoso quando você encontra o cara foda e responsável são assim é o casamento perfeito né mas eu já contratei eu já contratei um amigão meu depois de anos trabalhando comigo hoje é um amigão meu não tá trabalhando mais infelizmente Yuri é o nome dele eu contratei ele com uma imagem no portfólio muito ruim mas ele me convenceu nas palavras ele disse cara me dá uma chance me dá uma chance de provar que que eu que eu consigo evoluir me dá uma chance né foi isso que ele pediu e eu acreditei nele apostei nele e o cara teve não foi nem uma curva de ascensão foi uma reta vertical de ascensão evoluiu muito rápido e deu super certo então cara vontade vontade e persistência supera o talento total viu nossa um milhão por cento já ouviram falar da palavra Globio acabaram de ouvir é cara Globio sei lá Globio nosso orgulho aí do dia a dia a gente começou a Globio em fevereiro na verdade antigamente era Brito Enterprise começou comigo inclusive a foto do meu discord era eu e meu sogro quando eu trabalhava de carpinteiro começou comigo eu fechei um trampo NFT foi em julho ou agosto foi algo assim a gente fez o o Swan foi o primeiro que a gente fez o Swan eu tava pensando se eu podia falar podia a gente fez o Swan a coleção mais válida de todas o Swan foi em outubro se eu não me engano ah tá então eu tinha começado na Nift Shine então eu comecei a mexer antes com isso comecei em agosto aí teve o Swan que trabalhei eu o Grazi Felipe Ferreira e mais uma galera foi de outubro mais ou menos até dezembro foi um mês uma tragédia primeiro que a gente não tinha experiência nenhuma o cara o workflow que a gente usava era o workflow mais ultrapassado mas funcionou pra cacete que era renderizar layers e colocar tipo assim o workflow funciona muito bem mas ele é não tem a qualidade que a gente tem hoje com as coisas que a gente tem dentro da Glob tipo a gente renderizava o corpo do bicho depois a gente renderizava o bico depois a gente renderizava outra fita e a gente ia renderizando e depois montava no Photoshop num gerador gerava as NFTs então tipo eram várias layers montadas no Photoshop que a gente exportava as layers agora no 3D dentro da Glob a gente tem recurso de tipo criar um rigging em 3D esse rigging ser animado pra que cada randomização já troca tudo no 3D renderize e já exporta fbx já exporta a imagem renderizada com ambiente occlusion etc e tudo já sai do 3D pronto já sai do 3D pronto ele elimina toda uma etapa de Photoshop lá de pós-produção é é, exato aí a gente fez uma aí depois eu comecei a trabalhar com o Holy que eu fechei contrato com os caras que era de pixel art mas não tava de managing o Graziano acho que trabalhou comigo nesses aí também sim, sim eu fiz bem pouquinho nesse dei uma mãozinha eu trabalhei nos dois projetos do Holy Villains Holy Heroes deram sold out os dois esse projeto foi massa esse projeto foi massa muito massa teve até aquela publicidade na Times Square sim teve isso na Times Square também aí depois entrou o Frog que tá até hoje em andamento já é a lenda a lenda do Frog aí tipo eu já tava começando a criar muitos contatos de NFT muitos contatos em Web3 e o Giovanni o Giovanni que é o criador do nome Glob ele tinha uma empresa Glob que atendia aqui no Brasil mas era mais pro lance de publicidade e eu já tava mais no mercado em NFT já tinha mais experiência com Web3 de como separar de como montar tudo etc aí o Giovanni falou mano vamos abrir uma empresa eu falei vamos tá ligado ele falou como vai chamar eu falei usa Glob mesmo já tá pronto não precisa ficar pensando em nome não porque isso aí só vai atrasar a vida aí ficou eu e o Giovanni aí a gente falou tá precisando de um diretor de arte ah vamos chamar o Gui Marconi a gente chamou o Gui Marconi também entrou ah mano eu acho que a gente precisa de um producer de alguém pra falar com os clientes aí a gente chamou o Fernando Kim e o Felipe Marques né então nós estamos em 5 o Felipe o Fernando Kim ele curta mais da parte de relacionamento com clientes para o Fernando Kim pra fechar contrato eu nunca vi um cara que fecha contrato igual ele velho isso é louco eu tinha que chamar ele pra dar uma aula na InsightZ sobre contrato o Felipe Marques também ele é lead gestor de projetos que é outro cara sensacional entende muito de pipeline produção de tudo como vai funcionar resolve muito pepino Giovanni também é igual o Felipe e o Giovanni também cuida um pouco dos clientes já são 3 e o Gui Marconi como diretor de arte não tem nem o que falar é o Gui Marconi só procurar no Google Guilherme Marconi e claro eu que sou amigo dos caras então eu tô só meu trabalho é continuar sendo amigo deles pra não ser demitido sacanagem cara eu acho que meu trabalho hoje na Glob eu cuido muito da parte organizacional RH e eu gosto muito de fazer a parte DGEM também eu crio muito a maioria das coleções DGEM que tem na Glob são criação minha mas eu cuido muito da parte da RH financeiro também sou eu que cuido a parte burocrática que ficou pra mim né cara e aí a gente foi criando a Glob em fevereiro a gente juntou nós cinco fizemos um investimento dos nossos bolsos pra Glob e começamos a tirar pra tudo qualquer lado escrever e-mail escrever Twitter escrever qualquer tipo de coisa que atingisse qualquer um que tivesse interesse e na época que a gente começou o mercado tava em alta a gente recebia muita proposta de scan até que hoje seis meses depois nós temos clientes excelentes clientes né Artifact né que é a empresa que a Nike comprou é uma parceira da Glob hoje Nift Island é uma parceira da Glob e nós temos outras empresas que não podemos falar por enquanto mas cara é tipo a gente achou literalmente todos os clientes não todos os clientes bons mas achamos pessoas boas dentro da Web3 que querem realmente que acreditam na Web3 e querem fazer isso dar certo né total é um trabalho qualquer trabalho sério né cara chega uma hora que ele começa a mostrar os seus resultados exatamente é porque tipo assim da mesma maneira que tem scummer em cara de arte eu já vi que tem muitos scummer artistas também que tipo assim ah eu vou fazer a coleção pra você me dá 5 mil de upfront né o cara pagava 5 mil dólares e o maluco sumia saca eu já vi isso acontecer também mas é que o Grazi falou tipo a gente tá aí sei lá se foi esse pegar ali no começo do outubro do ano passado trabalhando sério com isso as pessoas veem que você não é um cara que você também a gente usa a palavra doxed né que é a palavra que você se expõe mostra seu rosto porque tipo acontece muito das pessoas se esconderem através da própria NFT e não falarem o nome nem nada disso muitas pessoas nem sabem quem são etc mas tipo a partir do momento que você se mostra que você se mostra que tá trabalhando sério que quer fazer aquilo dar certo as coisas começam a fluir vocês tem alguma dica pra ser mais proativo demorei muito pra fazer meu primeiro assets apesar de estar com vontade de fazer mas não tinha muito ânimo ah isso é parte do processo o que eu tenho de projeto engavetado aqui é incontável é incontável então tipo faz parte do processo desanimou mano sei lá você tem sei lá eu não vou falar pra você terminar e ir até o fim porque eu sou o maior hipócrito do mundo porque todos os meus projetos sei lá eu fazia um pouquinho e as vezes descansava e fazia outro por isso que o lance é sempre você fazer um negócio que seja rápido tá ligado em vez de você fazer um um megatron um transformers um caramba 4 faz só a roda dele tá ligado e começa aos poucos em vez de você fazer um monstro vai quebrando por etapa tá ligado aí depois quando você tiver no final você junta tudo vai ter uma coisa bem legal hoje olhando pra trás depois de tanto tempo trabalhando estudando 3D a gente tem muito a tendência de querer fazer um trabalho muito foda vai fazer uma peça de portfólio cara eu vou fazer nossa um troço gigante você cansa você facilmente desiste tem um projeto que eu fiz de uma viagem que eu fiz pra Itália cara eu voltei de lá assim nossa eu quero fazer uma catedral não sei o que blá 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 de 1500 anos atrás cara no fim eu fiz eu fiz uma vila uma pizzaria saca mas eu levei dois anos pra terminar cara porque eu fazia aí ficava um mês parado daí eu desanimava daí eu cansava daí eu pegava um frilo daí não tinha tempo foi dois anos pra terminar o negócio cara então assim eu hoje olhando pra trás no retrospecto eu acho que é muito mais interessante você fazer trabalhos bem pequenos bem pequenos e focar um assunto por vez sabe ah vou fazer um projeto que tenha bastante fur pra aprender fur então vai lá faz alguma coisa com fur ah eu quero aprender modelar um pouco de hard surface robô não sei o que e tal pega algum projeto pequeno pra fazer um robô sabe não tenta fazer igual eu outro erro que eu cometi eu tenho um projeto engavetado aqui baseado naquele jogo de Super NES Metal Warriors eu pensei nossa eu vou refazer todo o design do jogo eu vou fazer todos os robôs eu vou fazer tudo novo até hoje eu não fiz nem o primeiro parafuso ainda sabe é isso é um lance que você tem que saber medir mesmo tem que cortar em pequenos pequenos estudos tá ligado até você ter uma prática maior você entende a partir do momento que você entende todo o processo da parada aí acho que você pode começar a fazer projetos maiores porque aí você vai saber onde gastar mais tempo e menos tempo porque quando a gente começa também um negócio muito grande a gente quer tudo detalhadamente perfeito em todas as partes tá ligado e com a experiência você vai vendo que não precisa ser assim com certeza essa é uma boa vocês irão falar de rede e animação no Blender em algum live não sei só se eu trazer alguém porque meu conhecimento nisso não é muito bom a gente tem essa mania de ser iniciante querer fazer projetos ah mas isso é normal cara isso faz parte do processo todo mundo começou assim porque tipo você fica tão cara eu sempre esqueço a palavra em português excited você fica tão animado eufórico pra querer fazer um bagulho foda só que você não tem experiência com isso tá ligado então acaba que você acaba desanimando por isso que sei lá o curso MPI é um bagulho mais simples de todos tipo o baú por exemplo do próprio youtube eu peguei a parada mais simples de todos pra que a galera fizesse por inteiro né eu poderia sei lá botar um prédio da kitbash ali mas porra é coisa demais né oh pior é que ah você ficou da hora aqui lá viu eu falei eu fui ler o chat aqui lá 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 esse maluquinha que tá falando aí o Douglas ele postou um machado lá na Insight Z só que foi feito na Unite e eu falei Unreal mas eu falei sem querer cara eu acho que eu tava pensando em Unreal não foi pra trollar tá ligado aí depois eu vi um monte dando risada daquela fita eu falei caraca mano por que esse cara tá dando risada aí eu fui ler meu comentário era Unreal mas mano ficou foda viu difícil eu achar um render bonito na Unite isso aí ficou muito maneiro muito maneiro mesmo foi Unite mesmo tudo aquilo foi Unite ou você colocou pra me trollar não porque ficou bom mesmo cara ficou bom mesmo cara porque Unite é difícil ou eu que sou muito burro também né vou mandar o link aí no chat pra quem quiser ver ficou bem legal cara foi Unite ele confirmou ali ah Pipeline HDR ah mas mesmo assim cara ficou bem legal a única coisa que eu faria eu forçaria um pouco mais esse emissivo só isso cara mas de ré a luz ficou muito legal forçaria um pouco o emissivo deixa eu mostrar a tela do maluco aqui pra quem quiser ver é a Unite é foda a Unite é foda é porque eu que sou burro mas a Unite é muito burro mas aqui ó eu forçaria mais esse emissivo talvez essa parada que você fez aqui essa estrelinha eu colocaria uma parada de ouro tá ligado eu daria mais umas diferenças de ouro será que se eu der print vai isolar minha tela alguém pode falar que você tá vendo outra coisa ou não você tá vendo minha tela desenhada mesmo tá tá funcionando tá beleza eu faria essa parada aqui de ouro em vez de ser o emissivo e também eu acho que adicionaria uns não sei se eu adicionei talvez eu adicionaria alguns detalhes de ouro aqui ó um pouco mais sutil tá ligado essa parte assim eu e eu tiraria o emissivo daqui também pra falar eu discordo um pouquinho do lance do ouro eu acho que valeria a pena trocar o material sim eu acho que naquelas estrelinhas ali porque ele ficou meio que invisível ali ficou emissivo em cima de emissivo né eu acho que valeria a pena trocar o material mas eu acho que ouro não tem muito a ver com essa machadinha que ela é meio meio orc assim meio um negócio mais mais grotesco assim né sim é uma coisa mais bruta total mas é legal cara ficou muito bom adorei bem massa forçaria um pouco mais o emissivo mas show bora pro próximo isso aí continua mandando fita na unit quem sabe um dia você não vira um glober quando a gente começar a fazer jogos né essa guitarrinha aqui deixa eu ver faz tempo que você fez né porque tá é last year porque tá gritante a diferença de qualidade de um pro outro tá gritante isso aqui tá foda essa guitarrinha é tipo assim segundo tutorial de Blender é essa guitarrinha mas o outro tá bom parabéns pela evolução é isso aí alguém tem mais alguma dúvida alguma coisa alguma questão deixa eu ver se alguém responde mais alguma coisa eu não me percebi eu acho que eu não sei tô pensando acho que sábado eu vou fazer live aqui na Twitch mas acho que eu vou voltar pro YouTube porque o público tá tudo lá tá ligado eu tenho muito público de idade também tipo uns cara velho de 40 anos sabe aí eles sacanagem dá pra tirar mas tipo tem um público mas eu tô longe dos 40 ainda pô é você já tá nos 50 e pouco né já foi os 40 já foi quase nada pô nem bati os 40 ainda é só a barba você não tem 40 não? não não tem 38 pô caralho não tá longe também não mas eu achei que você tinha uns 45 mas também não força né tá mas enfim eu acho que talvez eu vou voltar pro YouTube porque tem uns cara que não vai conseguir me acompanhar aqui acho que eles nem sabem que existem essa plataforma na real e tipo tá tudo lá meus bagulhos tá tudo lá talvez eu fico por lá mesmo eu fiz é só pra fazer um teste mesmo e tipo eu sábado eu vou fazer aqui pra fechar a parceria com a Twitch se bem que talvez eu nunca vou usar de novo ou talvez eu possa pagar aqui o Streamlabs e transmitir nos dois mas aí ele ficaria dividindo não sei vou pensar sobre isso eu acho que o YouTube talvez seja mais interessante e é isso aí acho que eu vou encerrar por aqui tem que dar uns feedback nos Globbers lá é também tem também tem é foda cara fechou então alguma dúvida eu vou responder a última aí quem mandar nos próximos dois minutos tá valendo parece que não vai mandar nada então tá bom se bem que não passou dois minutos talvez a gente igual o minuto igual o minuto de silêncio do jogo é uns 10 segundos é verdade sábado a gente faz aquele look dev no Blender que a gente tá acabando como é o workflow de um artista de personagem da Glob cara depende do projeto se o projeto for tipo não tem diferença de workflow de pra Glob pra whatever é mais pelo projeto né e tipo se o projeto é game é o workflow básico de game não tem muito o que fazer se o projeto é render vai ser o workflow de render quando tem festinha na Glob faz um faz um curso focado no trabalho da Glob como assim curso focado no trabalho da Glob a Glob atualmente é uma pode perguntar da Glob pessoal fica à vontade parece que a Glob chamou mais atenção do que a Web3 a Glob atualmente é um outsourcing de game cara a gente faz se pedirem pagarem a gente faz de tudo a gente na Glob tipo todo mundo tem experiência com tudo o Gui com publicidade o Felipe com game Fernando com game Giovanni com publicidade eu com um pouco de tudo então cara se o cara apareceu lá e pagou o que a gente pediu a gente pega game qualquer coisa pagou a gente faz é que a gente está muito focado no mercado de Web3 Web3 é onde a gente está mais se divulgando nosso posicionamento como empresa é muito mais na Web3 eu acredito que hoje modéstia à parte a gente é o maior estúdio de arte da Web3 porque a gente atende clientes grandes pra cacete e tipo eu não vi nenhum outro fazer isso deixa eu ser um pouco mais específico a retopologia precisa de sumar ou 100% funciona pra animação do ZerMesh isso aí é uma pergunta meio que óbvia né meu amigo ZerMesh só serve pra coisa estática brother se for pra animação qualquer coisa não funciona é retopologia é uma parte chata mas é a vida é o que é não tem como evitar não não tem como evitar qualquer malha que vai deformar tem que estar com os loops ZerMesh só serve pra troncos de árvores e pedras de resto esquece mas é papo sério não tem como o cara que chega em mim e me dá uma mecha por exemplo de um personagem e eu vejo que a ZerMesh eu já excluo já falo próximo não existe isso não existe isso é não dá não dá não gente mas o pessoal comentou de curso de curso baseado no trabalho da Globib gente mas o trampo o trampo dos personagens das NFTs é um personagem de game não tem nada de diferente não tem nada é um todo o processo bem normal de game concept blocagem retopo UV textura rig e tá e bota no Maya e faz um render ou bota no Blender e faz um render o que vai diferenciar é a organização de layers só isso a organização de como você vai exportar pra que como lê lá no randomizador né porque tipo vou explicar pra quem não conhece como funciona uma coleção NFT quando a gente fala assim a coleção de 10 mil NFTs não é que o cara desenhou 10 mil na mão ele normalmente fez entre 100 a 150 e aí entre essas 100 e essas 150 os caras mixaram dentro dele mesmo que isso aí te dá possibilidades infinitas praticamente né e o que você tem que pensar mais é muito mais na exportação do que no processo né pra NFT no caso você tem o NFT você vai ser gerado como que eu vou pensar o que vem na frente claro que isso aqui é pra 2D né agora no 3D a gente já tem o nosso próprio sistema de que ele já gera também no 3D mas tem que separar por leia certinho e tal pra não ter conflito entre um e outro isso é verdade isso é um ponto importante também de tipo você modelar pra NFT você tem que ficar muito atento a conflito não lembro qual projeto que a gente trabalhou o cabelo tinha conflito com os óculos né tipo a gente colocava os óculos o cabelo ficava por cima acho que foi no Swans no Swans foi no Swans aí a gente teve que todos a gente teve esse problema de óculos e cabelos sim então é a solução que a gente teve foi retirar a perna do óculos pronto aí não teve uma intersecção com o cabelo então é uma coisa que você tem que ficar meio ligado tá ligado o que pode ter conflito com o que sim a live vai ficar salva amanhã no almoço já tá lá no YouTube se souber fazer o Thay da Insight Z já tá aceito se você souber fazer o Thay igual do Wilson você tá contratado amanhã igual do Wilson pega esse ponto é mano o Wilson é um monstro a gente abriu essa semana a vaga pra Caracter Artist já teve umas 40 aplicações é que a gente realmente não teve tempo de parar pra ver mas a gente vai ver uma por uma uma por uma vamos ver todas todas a gente tá recebi alguns alguns que mandaram lá e a mim mandaram no privado também nós vamos ver gente vamos ver todo mundo tá estamos precisando de uns caras aí pra modelar uns NFT mas é isso aí então vou encerrar por aqui são 10 meses espero que tenha gostado da live espero que tenha sido é cara a gente não paga em dólar por problemas contábeis no Brasil sabe a gente não pode pagar em dólar mas a gente paga muito acima da média do que qualquer brasileiro paga e você não precisa saber sobre NFT você só precisa saber de 3D o NFT você vai aprendendo conforme a vida NFT você vai tipo é que nem eu falo com os meninos internos eu falo vocês tem aqui tipo uns caras que sabem muito sobre isso sobre esse mercado então aproveita que você está aqui na Glob inclusive eu estou escrevendo pra quem é Glob interno estou escrevendo um documento sobre NFT tudo em geral pra entender mais como funciona porque é um bagulho muito novo muito novo então tipo está todo mundo aprendendo junto sabe isso é bem maneiro é tão novo que não tem nem onde pesquisar não tão novo que não tem onde pesquisar tem pouquíssimo conteúdo quase zero conteúdo em português Brasil YouTube etc e tem um pouco de conteúdo em inglês na gringa não mas assim tipo se você for procurar NFT pra 3D você não acha nada é zero é literalmente zero é literalmente zero você não acha nada o que você vai achar que eu vi em inglês que é bom é pra marketing estratégia de marketing é legal tem uns canais bons tipo de notícia mas notícia qualquer jumento abre aí o Globo News e estou brincando não o Globo News o NFT News por exemplo e fala a notícia aconteceu isso isso nessa semana do mundo NFDT exatamente está desbravando a mata ainda cara que nem o sub zero da esquerda falou aí NFT você só se aprende com o tom você só se aprende com o tom eu só fui cara como que eu posso explicar aprender tipo a fazer não trade mas a comprar NFT entender o movimento de NFT o porquê que eu devo comprar o não certo NFT quando eu já perdi muito dinheiro com NFT não perdi muito dinheiro com NFT mas você compra você entende o processo de compra você entende o porquê daquela compra e você conversa entender o porquê do mercado essa palavra o mercado entender o mercado de NFT quando você mexe com aquilo não é simplesmente ficar observando o mercado mas sim entrar no mercado porque tem um monte de gente que é especialista em mercado que nunca comprou um Ethereum na vida o cara é especialista do que? não entende nem onde compra um Ethereum conheço muitos assim é bem diferente de você estar ali experimentando clicando o que é um OpenSea o que é o LuxRare o que é um X2Y2 o que é cara você só vai aprender com os tombos mesmo pesquisando buscando e como eu falei eu e o Grazi a gente tem muita sorte na NFT que tem uns caras lá que é absurdo 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 de inteligente a qualquer momento a gente pode chegar nos caras e falar como que funciona isso como que eu leio um contrato por onde que eu começo se eu quiser aprender a ler um contrato sabe e tipo tem uns caras muito foda de Python lá na Nift Island como que eu mano o Jake criou um sistema de review eu sou lead lá na Nift Island também o Jake criou um sistema de review que ele roda o script tipo os meninos dropam a parada do review lá no nosso Google Drive ele vai dropar o FBX e as texturas o Jake roda o script o Blender importa tudo linkado a hora que eu abro já tá tudo lá tipo tudo nomeadinho já linkado com a textura que eu quero já linkado com a cor que eu quero do jeito que eu quero eu só faço review escrevo e mando de volta saca isso é porra tipo assim pode ser simples pra escrever ele escreveu num dia então deve ser muito simples é que eu não sou um jumento eu não sei programar nada então pra mim é absurdo é ter um ter um profissional de programação pra criar as ferramentas dentro de uma empresa é algo muito bom você programa as ferramentas é programações simples né mas cara isso mas é uma programação bem específica pra resolver um problema de pipeline que você tem ali então isso é muito bom cara muito muito bom ele queria criar um pure half pra mim dentro do Blender eu já falei que não precisava também ah não mas você tira print screen e marca eu falei não não preciso não também já é demais o slideshot aqui já marca ali mais rápido mas tipo as possibilidades são infinitas tá ligado é aprender Blender assim e Python acho que é legal eu acho que hoje aprender o básico de qualquer linguagem de programação ainda mais se você quiser trabalhar com o V3 seria o essencial sabe mesmo que você não vá atuar na área nem nada mas é sei lá que também as vezes eu tô na minha cachola aqui de fechado que eu quero aprender ler contrato e vou falar pra vocês fazer também mas as vezes é brisa minha pode ser também mas é isso aí vou encerrar por aqui uma hora e meia espero que tenham gostado que tenham aprendido alguma coisa vai ficar salva no YouTube amanhã e sobre as lives ainda vai ser isso aí cara essa loucura aí de o Instagram tá aqui embaixo vai ter que ver pelo Instagram que eu não sei lá por lá que eu ainda não tenho um horário muito definido com essas correrias que estão acontecendo fechou mas valeu valeu e graças pela presença valeu a todos a presença tenham uma ótima noite sábado sábado provavelmente estaremos aqui tamo junto valeu galera um abraço a todos até mais tchau